São 1.820 jogos e os nomes dos 1.141 jogadores que vestiram a camisa do São José. A história de um clube contada por um radialista que esteve presente em grande parte dela. Alberto de Souza Simões acompanha a Águia desde 1964, antes mesmo do estádio Martins Pereira existir. Nós estamos sentados no degrau que foi construído em 1969, não havia ainda o estádio, eu e o presidente Mário Toboni fizemos uma reflexão. Será que vai dar certo? Será que vai concluir essa obra? Deu certo. E a partir desse momento começou a história desse livro. Porque a partir desse momento, deste degrau de arquivancada, eu comecei a coletar os dados do São José, que foram colecionados através dos anos e eu acabei concluindo agora. Além das fichas técnicas, das partidas e da biografia dos atletas, o almanac São José Esporte Clube ainda traz fotos de personagens e curiosidades. Folheando as 494 páginas do livro, o leitor vai descobrir, por exemplo, que Rivelino já jogou pela Águia. Muita curiosidade, o Rivelino jogou uma partida, exibição. O Tupanzinho, antigo jogador do Palmeiras, jogou. Jair Rosa Pinto e Mazola, jogadores de seleção brasileira, também jogaram pelo São José. O Mazola fez até gol. Acontecimentos na vida política da cidade e até as inúmeras mudanças na economia do país também são retratadas pelo autor. E as mudanças da moeda brasileira, porque nós temos, através das décadas, a informação das rendas dos jogos no estádio Martins Pereira. Cruzeiro, cruzado novo, real. Então, a cada ano em que muda a moeda brasileira, isso também vem registrado. Este é o segundo livro sobre o São José, publicado por Alberto Simões. Ele ainda pretende lançar outras obras ligadas ao clube e à cidade, que este paraense adotou como lar. Eu tenho a ideia, não só de escrever sobre a rivalidade São José e Itaubaté, a história dos clássicos, como também eu tenho um sonho muito grande, que é o de escrever sobre as celebridades do esporte de São José dos Campos, nas mais diferentes modalidades. E eu, particularmente, sempre procurei manter uma imparcialidade muito grande, respeitando todos os adversários, sobretudo os adversários rivais. Mas é lógico, morando aqui, escrevendo, quem escreve um livro como esse sobre o São José, só pode ser um apaixonado, para não dizer um louco por futebol. Gol! 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 É gol do São José! É gol do São José! É uma loucura! É uma loucura! Está todo mundo ficando doido aqui no Martins Pereira! Doido de alegria!